Bom, continuando aqui o vídeo, aqui é a praia do... A praia da Agulhinha. Praia da Agulhinha, que fica em Fortinho. Você vê aí que é uma coisa linda. Praia bem deserta ainda. A gente vai deixar aqui filmando um pouquinho pra vocês verem a beleza aqui das praias de Fortinho. Então, vamos lá. A área está bem bonita, está excelente para fazer aqui, estamos com um grupo de amigos, também de Pajeiro, fazendo esse passeio aqui pelas praias de Fortinho, do Ceará. A praia é um pouco explorado. E aqui você anda quilômetros sem ter fim de areia. Vou dar aqui uma pausa. Está vendo que continuamos na praia e voltamos logo em seguida. Obrigado. 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 Obrigado.